Eu sou o Tio Patinhas do GTA Que mentira Você é o Tio Modinhas do GTA Não, eu sou o Tio Macaco do GTA Tio Modinha, cheio dos mods Não, não Sou o Tio Macaco É, eu já fiz esse aqui, esse aqui é mó fácil Mó fácil? Lembra da outra lá, né, que você falou que era fácil Ah, dormi, rapaz Guardinho, viu Que agonia Pão, rapaz Que que é mó fácil, rapaz Rapaz Que que é fácil, rapaz Ah, eu lembro dessa aqui Nossa, caiu em cima de mim, velho Nossa Nossa, essa aqui eu sou ruim demais nessa aqui Falei, rapaz, isso aqui é muito fácil, rapaz Mas é difícil pra pegar o checkpoint aqui Ah, tá, peguei Peguei esse checkpoint ali Não, velho, com essa moto aqui é osso Ela tem essa carenagem aqui, ó Não, mano, ferrou, mano Não é engrenagem, é carenagem É carenagem É carenagem Não faz engrenagem, não Não entendi, engrenagem Oh, bosta de moto Rapaz Tá gravando aí já, rapaz Claro Nossa, caiu lá embaixo Oh, rapaz Que coisa difícil, rapaz Que parte? A última Aqui no final, aqui Não, mas como é que Como é que pula ali, velho Quando chegar aqui no final, aqui, mano Como é que pula, velho Tem que ir lá voando até lá embaixo Nem lembro como é que pula mais que o moto Nossa, eu só tô caindo lá embaixo, velho Sabe essa parte ali que tem Tem uma rampa indo pro container Aquela é igual a rampa da corrida do parco de panto? Eu vou ali, ó Ai, para, 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 para Ah, mano, mentira que eu caí Ah, não acredito que eu não peguei o checkpoint, velho Ah, mano, eu acelerei demais, velho Puta, velho Deixa eu ver Puta, que pariu Agora eu pego, agora eu pego Nossa, velho Ah, não vira a moto Nossa, a moto Eu não consigo pegar esse checkpoint aqui, velho Pô, jogo de couro É, meio que umas casinhas Deixa eu ver É naquele, num penhasco que tem aqui, velho Ah, rampa aqui, isso é igual do, da, do parco de panto Oh, peguei Ah, tá, tô nas casinhas já Nossa, coxa Nas casinhas, agora eu vou passar Agora eu passo Agora passou, mano, eu não passei, mano Oh, morri Aí, ó Essas casinhas tu tem que acelerar e empinar Rapaz, consegui pegar, rapaz Não, dois, não passou Depois de muito tempo, rapaz Nossa Eu vou ficar em segundo, mas O cara ali que eu apostei vai ganhar aposta Já apostou nele? Apostei 10 mil em todo mundo Ah, tá Oh, bosta Nossa, velho Oh, mas essa moto é ruim demais, velho Ela é carenada, é muito ruim Eu vou ter moto carenada Mas não tem nem turbo aqui Até na vida real Joguei, rapaz Nossa, que lixo Tô vendo onde é que eu consigo empinar Tô lá nas casinhas, hein Não, velho Tu vai pra trás Não, eu tô tentando assim, sou Ó, acelera e empina Vai Vai acelerando e empinando Empina Ó, tu empina demais Empina com o freio Empina com o freio Pera aí Ah, já era Já era, foi triste Tchau 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 Tchau